Caso Moana, a cadela que foi agredida por uma mulher, aliás, sofreu várias agressões por uma mulher em um condomínio de alto padrão em Sorocaba. Esse é o caso que a gente vai atualizar a partir de agora. Pela manhã, houve novos depoimentos. A Jaqueline França, então, tem as informações. Oi, Jaque. Aliás, continuou, não é? Por lá, na delegacia. Boa tarde. É isso aí, Barazal. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Manchetes Noticidade. Foi uma manhã e tá sendo um começo de tarde bem movimentado no segundo distrito policial aqui de Sorocaba por conta, né, da repercussão que teve todo esse caso da cachorrinha Moana. E a pessoa que tava sendo mais esperada hoje foi prestar depoimento, que é o Felipe Beccari. Ele é um ativista da causa animal e foi ele que resgatou a Moana. A gente tem algumas imagens aí da chegada dele na delegacia, olha só. Bem tranquilo. Inclusive, ele conversou com a nossa equipe. O Felipe Beccari, ele esteve lá no condomínio no dia 14 de junho, que foi o dia do resgate, né, da Moana. E fez toda a negociação com os tutores pra poder retirar a Moana de lá. Ela foi levada pro instituto que ele tem em Cotia e ela tá lá até agora recebendo todos os cuidados. Vamos ouvir o que o Felipe Beccari conversou, falou o que ele ia passar, né, pra polícia do que aconteceu naquele dia. Vamos ouvir. A gente só vai relatar à autoridade policial o que aconteceu no dia, né, por menores, com mais detalhes, como foi essa negociação, essa retirada amigável, entre aspas, com a família. Então é juntar os laudos, juntar o processo, isso é um inquérito que já tá acontecendo. Falar um pouquinho sobre o laudo, né, nas nossas palavras, juntando o laudo também, feito pela médica veterinária responsável. Explicar um pouquinho de como tá o comportamento dela, a dificuldade em ressocializá-la, já que ela vem com muitos traumas. Então, realmente, esses traumas vêm diminuindo, mas assim, a passos de tartaruga, porque realmente ela tá muito traumatizada. Vê ganhando peso, vê ganhando confiança. A gente vai relatar tudo isso e principalmente os detalhes de como foi essa nossa entrada, né, franqueada pela família, juntos advogados. A negociação, a conversa, a retirada, pra poder que isso fique formalizado. A gente lembra, né, que houve uma movimentação muito grande, né, logo que a história da Moana se tornou pública, né, quando o vídeo dela recebendo chutes, socos, foi divulgado. E aí foi quando o Felipe Beccari decidiu vir até aqui, houve um protesto em frente ao condomínio, né, onde os tutores da cachorra moram e ele foi até lá e fez toda essa negociação, que foi isso que ele explicou que ia relatar aos policiais, né, a Polícia Civil hoje. E foi assim que ele conseguiu retirar a Moana de lá. Um outro questionamento feito pela nossa equipe foi se o Beccari acredita que a Moana vai voltar pros tutores. Ele acha que não, ele acha que o desfecho não vai ser esse. Vamos ouvir o que ele falou. Pela nossa experiência já de mais de uma década, é praticamente impossível isso acontecer com base em tudo que a gente tem comprovado, relatado, né. Eu acho que tá mais até pra um outro lado. O Ministério Público daqui já sugestionou que retirassem os outros animais, inclusive. Então, claro que isso também vai ser apurado, isso não nos convém, não me convém aqui no caso. Isso vai ser apurado junto à justiça, junto à família, junto à rotina que eles têm. Mas seria mais fácil os outros animais saírem de lá do que ela retornar. Acho que com o que aconteceu, que tá provado, com base em vídeos, em áudios, etc., dificilmente ela volta pra família. Então tá aí, né, o relato do Felipe Beccari. Neste momento, ele está lá dentro da delegacia. A gente tem uma equipe acompanhando tudo isso. E a gente vai mostrar no Noticidade, hoje, a partir de 7h20 da noite, toda essa história. Só pra gente lembrar, a gente tem algumas imagens aí da noite de resgate da Moana. Foi tudo acompanhado pela polícia militar. O Felipe Beccari entrou na casa dessa família, conversou por um período muito longo. A gente tá vendo aí algumas imagens do momento que ele saiu. São imagens exclusivas aí da TV Sorocaba. Do momento que ele saiu com a Moana no colo. Isso tudo foi um dia muito movimentado. O dia de 14 de junho, aqui em Sorocaba, né? Teve protesto em frente ao condomínio e a chegada desse vereador e ativista da causa animal aqui em Sorocaba. A Moana foi resgatada. Ela é muito bonitinha, muito dócil. Ela tava muito assustada mesmo nessa hora aí. Já tava dentro do carro, sendo retirada da casa, não é? Aí os ativistas na frente do condomínio. Isso, o pessoal que fez protesto, né? E a gente mostrou ao vivo aqui, no Noticidade. Olha lá, que bonitinha. Ela tá um pouco assustada, a cadela. O Becari conversou com a gente logo que ele saiu ali do condomínio, né? Foi uma entrevista exclusiva que nós conseguimos logo na saída. E o que ele falou, né? Inclusive pra nossa equipe hoje, e é o que o pessoal tem dito, né? O pessoal lá da ONG, que a Moana tá, a parte mais difícil tá sendo essa ressocialização dela, porque ela tá muito assustada. Ela é uma cachorra muito assustada por conta de tudo isso que ela passou, né? É, só pra você ter uma ideia, eu tava lá na frente da casa, no dia, no condomínio, né? E o Becari, ele teve, ele saiu com ela no colo, e como a gente mostrou aí, aí é o momento que ela tá indo pra Cotia, tá voltando pra São Paulo, na Grande São Paulo, e aí o momento que ela chega pra ser atendida lá no veterinário e tal, enfim. Mas só pra você ter uma ideia, no dia, o Becari, pra pegar a cadela, a Moana, ele demorou mais ou menos uma hora, só pra se aproximar dela, que ela tava realmente muito assustada no dia. A arredia, né? É, hoje, claro que hoje ela já tá bem melhor, e... Ela hoje já, né? Isso aí foi a semana passada, se eu não me engano, né? Que a nossa equipe acompanhou uma visita, né? A Moana. Isso, e ela já tá bem mais tranquila lá, sendo atendida e tal. E eu quero dizer o seguinte, a tutora do animal, a mulher que fez as agressões, tem o microfone da TV Sorocaba à disposição pra se explicar se assim desejar. Não só ela, como o marido. Enfim, a gente aqui tá pra mostrar todos os lados dessa história. E quem vai decidir se a Moana volta pros braços da tutora ou da família original dela, vai ser a justiça, né? Isso só vai ser decidido, ela só vai poder ser colocada pra adoção, se assim for a decisão, depois do final do inquérito, final do processo, viu? Por enquanto, ela fica aí, né? Como o próprio Felipe Beccari falou, né? Ele se tornou o responsável, é uma guarda provisória, vamos dizer assim, né? Ele se tornou responsável de forma provisória pela Moana, até que toda essa história se desenrole, a polícia conclua as investigações e a gente vai acompanhar, é claro, né? É bom que se diga que quando houve o resgate, dentro da casa, apesar do Ministério Público, eu tô falando isso porque eu tô posicionando aqui todos os lados, não é? Dentro da casa, apesar do Ministério Público indicar, sugerir que os outros três animais sejam retirados da casa, lá no condomínio, Jacqueline, é bom que se diga que quando houve o resgate, quando o Beccari entrou lá, que é vereador em São Paulo, não houve nenhuma constatação de maus-tratos aos animais. Sim, ele mesmo comentou isso. Com todos vacinados, com banho, com recibo de banhos tomados de forma de duas em duas semanas, então assim, isso é a justiça mesmo que vai decidir. É, e a gente vai acompanhando, o nosso papel, né, enquanto jornalistas, imprensa, é relatar os fatos, né? Então a gente traz aqui todas as informações. Hoje foi o depoimento do Felipe Beccari. Tá bom, e a própria tutora já prestou depoimento na delegacia também e não conversou com ninguém. Tá bom, um abraço, Jaque. Tá bom, um abraço, tá bom.